Mãos à obra! Usar a primeira letra do nosso nome como porta-chaves é sempre uma boa ideia, pois podemos um dia esquecer como nos chamamos e assim sempre ajuda a lembrar. E também pode ser uma bela prenda para oferecer a alguém. Os materiais necessários são espuma vermelha, amarela, roxa, verde e cor-de-rosa, papel vegetal, lápis, cola, tesoura, uma argola de porta-chaves e, claro, um molho de chaves. Para começar, desenhamos a primeira letra do nosso nome no papel vegetal. No meu caso, é um P de Pedro. A seguir, viramos o papel vegetal ao contrário, colocamos em cima da espuma cor-de-rosa e marcamos o contorno. Isto vai fazer com que a letra fique lá marcada. Fazemos o mesmo com todas as outras cores e no final recortamos uma a uma. Para terminar, é só colar as letras todas umas às outras para ficar um porta-chaves bem resistente e espetar a argola na parte de cima que fica assim pronta para receber um molho de chaves digno de um guarda noturno. Agora vou mostrar outra vez para poderem tomar notas. Desenhar a primeira letra do vosso nome no papel vegetal. Virar o papel ao contrário e marcar o contorno em cima de um pedaço de espuma. A letra fica lá marcada e fazemos o mesmo com as outras cores. Assim que estiverem todas, recortamos e colamos as letras umas às outras. Para terminar, é só espetar a argola na parte de cima e enfiar as chaves. O cadeado da bicicleta, a gaveta da secretária ou até mesmo a chave premiada do Euro Milhões.